Fala, turma! Tá, mas esse cachalho é esquisito, fala a verdade. Fala, galera! Fala, pessoal! Uma hora eu vou achar um bordão que só eu tenho, cara, porque galera, todo mundo usa. Se vocês quiserem deixar alguma dica aí do bordão aí que você acha que combina comigo, deixa aí no comentário, que eu tô precisando de um bordão aí pra gravar na cabeça de todo mundo, viu, galera? Hoje, o vídeo, mais uma série aí dos métodos de preparo e com muita felicidade que eu vou anunciar aqui mais um método brasileiro, né? É um método que hoje é vendido por uma empresa que já tá há 12 anos no mercado brasileiro importando equipamento de café e distribuindo o Brasil imundo... Brasil afora, Brasil imundo afora. Importando o Brasil imundo. Ela faz turismo. Ela vem pra cá e manda de volta. Uma empresa que tá há 12 anos no mercado... 12 não, 17 anos. Importando métodos de diversas partes do mundo pra que a gente possa ter acesso no Brasil. Essa empresa se chama Flavors. Inclusive, a gente vai deixar aqui o Instagram, as redes sociais da Flavors, pra que você possa conhecer melhor o trabalho deles. Acaba que a gente do mercado de café vira amigo dessas pessoas, até por uma questão de testar os métodos, enfim, né? É o Paulo e a Kátia, né? Com prazer de anunciar aqui o nome deles, porque realmente são pessoas aí que ajudam o mercado de café com esses métodos no Brasil, né? E estão super dispostos a ajudar as cafeterias também. Além de métodos, eles têm lá várias bases, chocolate, enfim... Um pouco de insumo também que as cafeterias precisam hoje pra compor cardápio, drinks e etc. Galera, pra você que tá entrando aí e começou a assistir esse vídeo, tem uma notícia boa. Vai rolar um sorteio desse método preparo brasileiro lá no nosso Instagram. Vou deixar o link do Instagram aqui na descrição do canal. Corre lá pro Instagram e acessa esse vídeo lá e marca três amigos seus na publicação e também seguindo o Instagram da Flavors, né? Que a gente vai deixar também o Instagram deles aqui na descrição e o nosso Instagram. E se você já tá aqui no Instagram, marca seus amigos aí. Quanto mais comentários você deixar, maior a chance de ganhar. Vale ressaltar que não vai repetir o amiguinho, né? Tem que colocar outros amiguinhos diferentes lá. A gente vai também mapear pra ver se você não tá marcando as mesmas pessoas várias vezes. E um outro personagem dessa história é o Renato. É engenheiro de formação. Trabalhou por muito tempo no setor aí metalúrgico, né? Junto com o pai. E ele é casado também com uma amiga em comum, que é a Simone, né? Que inclusive é barista. Tá muito envolvida aí com o mercado de café de forma bem ampla e geral. Já foi juiz de campeonato. Enfim, é uma pessoa, uma figura aí conhecida no mercado de café. E o Renato me contou um pouco a história de como que ele desenvolveu esse método. Foi a seguinte forma. Eles tinham o hábito de ir numa cafeteria próxima da casa deles. E aonde, toda vez que eles chegavam lá, eles tomavam café coado. E aqui no Brasil a gente tem essa cultura do coador de pano. E era dessa forma que era servido na cafeteria. Coado na hora. Tinha todo um preparo ali, um ritual por trás daquela xícara, né? Servido no coador de pano. E aí a Simone se mostrou interessada a comprar esse coador de pano naquela cafeteria. E o Renato, como mexia com essa parte de aço metalúrgico, ele falou assim, não, não compra não. Que eu tenho condição de fazer um desse pra você. E aí ele desenvolveu o primeiro modelo, que foi muito semelhante a esse daqui. E levou de presente pra esposa. E aonde ela gostou muito do design, da forma que ele tinha feito. E começou a vender isso nas redes sociais particulares. E foi aonde começou aí um pequeno negócio de venda de pequenos suportes de coador de pano. Até que o destino colocou o Paulo, que é um dos fundadores da Flavors, no caminho do Renato. E eles se conheceram. E viu aí a oportunidade de unir essas duas forças, né? A força do engenheiro apaixonado por café com essa empresa que sempre importou métodos de fora. E não tinha nenhum equipamento próprio. E aí eles desenvolveram um método, né? Que hoje é conhecido como Cone Coffee, né? E é distribuído exclusividade da Flavors hoje no Brasil. Esse método, então, ele veio basicamente, a inspiração inicial dele foi o coador de pano. Só que o coador de pano, ele tem vários pontos fortes, mas ele tem vários pontos negativos. Principalmente numa cafeteria com relação à higienização e uma série de outras coisas. Inclusive vou deixar aqui no card, pra que vocês possam acessar um vídeo que eu faço exatamente esse comparativo. O filtro de pano e o filtro de papel. Então dá uma conferida aqui no card, que vocês vão entender pontos fortes e pontos negativos. Conversando, inclusive, com o Renato e com o Paulo, eles me relataram que, na verdade, isso não foi uma inovação, né? Foi uma cocriação, né? Baseado principalmente no nosso sentimento. Porque o quadro de pano, pra nós no Brasil, é um artigo de cultural, né? Então, segundo eles, o briefing, né? Pra desenvolvimento, foi um pouco desse resgate emocional que o coador trazia. Porém, com essa pegada mais sustentável da coisa, né? Querendo ou não, o papel hoje, em relação ao pano, o desgaste que ele traz pro meio ambiente, é muito menor. O papel hoje, ele já consegue ser reciclado de uma forma mais prática do que o pano em si. Apesar de gerar cada extração um filtro, mas existe essa pegada sustentável por trás do filtro de papel. Então aqui, basicamente, como que esse equipamento é constituído, né? Ele tem a base aqui, esse arco, onde a gente vai dar apoio ao filtro. A recomendação é utilizar o filtro 01 do nosso querido V60. É o recomendável. Mas não que você não possa testar outros filtros aqui. A única coisa que você vai precisar ver é com relação à circunferência aqui, né? O filtro tem que ser compatível com essa circunferência, porque senão pode ser que você vai ter algum problema aí na hora de encaixar. Esse anel é o anel de sustentação do filtro. É um anel hoje já feito em alumínio, é um material resistente. A base em si é preparada em aço. Então são duas peças que são de longa durabilidade, você não vai ter problema de desgaste. Uma outra curiosidade, assim, é só em artigo de curiosidade mesmo. A pintura aqui é uma pintura eletrostática. O que é isso? É um sistema de pintar as coisas que basicamente é um pó que é jogado na superfície do equipamento. E isso vai num forno de alta temperatura. Esse pó derrete e chega nessa textura e homogeneidade aqui que a gente tá vendo. Que é o mesmo sistema de pintura de artigos domésticos que a gente tem em geladeira e outras coisas são feitas assim. Então ela é muito difícil de desgastar, de descascar, enfim. Então como que funciona? A gente primeiro, a recomendação é dobrar bem aqui, onde tem aqui a emenda. Dobrou, abre o filtro, coloca no arco. Depois você vem com a peça, o anel, encaixa aqui e pressiona. Vocês vão ver que ele de fato, ele encaixa no método e fica bem preso. Se você fizer assim e soltar, é porque alguma coisa você fez de errado e não encaixou direito. Então olha pra vocês verem a semelhança. Acabou ficando muito parecido ali com o coador de pano, porém nessa pegada sustentável da coisa. Recomendação, sempre que for usar papel, em todos os vídeos de métodos aí que a filtragem é de papel, a gente recomenda passar um pouco de água pra que você evite o sabor residual de papel na xícara. Pra que você já escalde o equipamento que vai receber o líquido. No caso aqui a gente vai usar uma xícara na base. E ao mesmo tempo, o que eu julgo mais importante dessa história é que você hidrate o papel de água. E assim ele não vai roubar nenhum sabor do seu café. E agora, com o auxílio da minha querida amiga Mãozinha, água quente. Mãozinha, não é aí que põe. Presta atenção no que você tá fazendo. Quer ajudar, mas não atrapalha não. Então aqui galera, uma dica pra facilitar a medição, o volume de café em relação à proporção de água aí. E você conseguir fazer isso sem auxílio de balança, sem ter nenhum equipamento muito específico. Pra você preparar na sua casa. Então essa xícara, até a borda dela, ela mede 160ml líquida. Eu posso encher uma xícara dessa de água quente. Vira aí na sua jarrinha, na sua leiteira, do equipamento que você for usar pra filtrar o café. A minha proporção de café já tá medida aqui. Nesse caso aqui, eu tô usando o nosso perfil orgânico. Que é um café com notas de caramelo, um café com acidez média pra alta, acidez cítrica. Enfim, é um café que eu gosto muito. E eu pesei aqui 15 gramas de café. A retenção é aproximada de 10%. Então quer dizer, se eu colocar 160ml, que é o volume da xícara, vai reter 10% desse volume. E o que eu vou receber no final vai ser uma média de 145ml de produto acabado. E aí não vai ter erro. Você vai conseguir fazer o seu café aí ter um padrão. A xícara que vai ser preparada pode ser a medição de água. Então é isso que eu vou fazer aqui. Porque aí fica simples da gente fazer café em casa. Qualquer um consegue fazer um café da forma que eu vou preparar aqui. Vou utilizar essa chaleirinha aqui, ó. Pra facilitar. Um, dois, três. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ter que treinar isso aqui, viu galera. Senão vai dar ruim. Molhou tudo aqui, não sei o que tem pano, não vai ficar molhado. E agora vamos pro preparo. 15 gramas de café. 160ml de água. Primeira água, joga. Movimento circular. Até cobrir toda a porção de café. E para por alguns segundos. Via de regra a gente fala em coisa de 30 segundos. De pré-infusão. Pra você que não sabe o que é pré-infusão. Vou deixar aqui no card um vídeo. Que eu explico lá melhor o impacto da pré-infusão na bebida. E o que é esse processo que os baristas chamam de pré-infusão. Fez a pré-infusão. Retorna com a água. Molhando todo o café num fluxo contínuo. Não muito rápido. Uma coisa mais delicada. Delicado. Beleza. Eu sei que a proporção que eu tinha de água aqui. Foi direto pro filtro. E vai ser extraído daquilo que eu planejei desse café. Então espera filtrar até finalizar a extração. Moagem que eu estou utilizando aqui. É uma moagem um pouco mais fina. Porque eu quero extrair mais intensidade desse café. Que ele tenha um resultado um pouquinho mais encorpado. Mais forte. Pra você que não entende moagem. Vou deixar aqui no card também um vídeo. Que a gente detalha melhor lá essa configuração de moagem. A espessura que eu utilizei aqui é próxima de um açúcar refinado. Se a gente fosse falar no universo do barista aí. A gente falaria de uma moagem. Mais ou menos lá no ponto 4. No número 4. Que é muito próximo das moagens oferecidas hoje. Dos cafés especiais. Que já são vendidos hoje já moídos. Então é uma moagem mais comercial. Eu diria. Do mercado de café especial. Porque o mercado de café extra forte e tradicional. Usa uma moagem ainda mais fina. Com um outro propósito. Inclusive a gente tem lá o primeiro vídeo do nosso canal. Que é explicando o que é café especial. E fala um pouquinho do que é um café de baixa qualidade. Galera. Um problema que a gente tem nesses mexe preparo brasileiro. É pinga. Eu já não estou bebendo mais. Fala eu estou indo para a igreja agora. Mas não é que os caras que experimentaram. Tomam pinga não galera. Ah bom. Então assim sim. Olha aqui para vocês verem. Já finalizou a extração. E aí sempre fica uma gotinha para trás. E aí não tem aonde essa gotinha cair. Então a gente precisa de um suporte. Para não gotejar direto na base do método. E isso escorrer na mesa do cliente. Escorrer aí na sua casa. Enfim. Eu já conversei com o Paulo. Com o Renato lá. E a gente teve um bate-papo muito legal. E eles já estão pensando em uma bolachinha. Alguma coisa ali. Que possa recolher essa. Como um conta... O... 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 Contagoto. O Zé Gotinha. É. É. Boa. Podia. Inclusive nós batizamos inclusive o... O nome desse suporte Zé Gotinha. Vocês lembram do Zé Gotinha? Bom amigo Zé Gotinha. Então. O único problema que a gente tem aqui. De fato é essa gotinha que fica no final. Mas. Nada que a gente já não fazia com o coador de pano em casa. Né gente. Que é colocar ali um copo. Uma outra jarra. Para que essa gotinha não vá sujar a nossa bancada. Vamos provar o café. Lembrando que eu fiz aqui uma receita mais concentrada. Propositoralmente. Pensando muito no nosso dia a dia no Brasil. Que é. São de cafés mais concentrados. Mais fortes. Né. Que tem uma pegada mais intensa. Mas. Aqui a gente está usando um café de altíssima qualidade. Especial. Vamos ver o que aconteceu. Nessa proporção. Um pouquinho diferente. Do que os baristas normalmente gostam. Né. Vamos lá ver. O café ficou bem mais intenso do que o comum. Né. Ele fica mais encorpado. O amargor. Que é um ponto negativo do café. Quando a concentração é muito alta. Ele fica um pouquinho mais evidente. Mas. O café sendo bom. Esse amargor ainda é um amargor agradável. Lembra uma nota chocolatada. O chocolate meio amargo. Ele ainda apresenta acidez cítrica. Que é uma característica muito forte aqui da região. E principalmente desse café orgânico. Da onde ele vem. Então ele está presente aqui. Acidez cítrica. Ficou bem encorpada. A textura dele. Ficou bem aveludada. No paladar. Né. Você consegue sentir. Essa presença do peso. Que o corpo do café tem. Apesar da concentração alta. Não precisa de açúcar. Né. O café ainda continua muito prazeroso. Muito bom de ser tomado. O método. Facílimo de limpar. Em relação a outros métodos que a gente tem aí. Por quê? A gente não tem nada ali para esfregar. A única coisa que pode ocorrer. É que no arco aqui de cima. Fique uma sujeirinha. E nada que uma aguinha. Um jato de água corrente. Não resolva. O filtro. O conselho é. Se você tiver um lixo. Aí na sua casa. Que você faça essa divisão aí. De matéria orgânica. Reciclagem. Enfim. Faz a separação da borra. No lixo orgânico. E joga o papel no lixo de papel. E assim você vai estar. Contribuindo aí. Para o nosso meio ambiente. E é isso galera. Mais um método de preparo brasileiro. É um método super promissor. Para que a gente possa usar nas cafeterias. Para que a gente possa usar na nossa casa. No nosso dia a dia. Super aprovado. Parabéns aí. Pela iniciativa. Paulo e Renato. Eu acho que precisamos de mais pessoas assim. Assim como Coar. É um método de preparo brasileiro. Presca. Aram. Vou deixar um recado aqui para o meu amigo Maico Aram. Estou esperando a Aram aqui para a gente fazer um vídeo dela. Espero que eu receba ela logo. Porque você já está me enrolando. Mas agora o homem invisível está por aqui. E como você sabe? Porque eu não vejo ele. Então até semana que vem. Até o próximo vídeo. Até o próximo método de preparo brasileiro.